Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trago-vos mais uma book review. Antes de mais nada, eu sei que esse sítio pode fazer um bocado de eco, mas eu gosto realmente de ter estas tretas aqui atrás. Acho que faz todo o sentido quando estou a falar de livros. O livro de hoje é então O Imenso Deus, é um livro policial. Eu avisei que eu levei muitas book reviews sobre livros policiais e este livro faz parte da coleção Vampiro. Para vocês terem uma noção, eu tenho todos estes livros da coleção e ainda há muitos mais. Pelo que eu percebi, esta coleção tem mais de 700 livros e estas capas foram a reedição que foi feita desses livros, acho que em 2016. A Fnac tem à venda e cada um deles custa 7 euros e tal, mas pelo que eu vi na internet, vocês podem comprar estes livros com desconto. Eles estão com 10% de desconto, portanto, se verem interesse aproveitem e eu já vos vou explicar todas as maravilhas desta coleção. A coleção é antiga, a coleção foi de 1940 e tal, até 2008, se eu não estou a erro. Portanto, a própria escrita dos livros também é um pouco antiga, mas é aquele estilo de livros policiais que eu adoro, são os três livros policiais mais antigos. E este é aquele tipo de livros que quando eu fico muito tempo sem ler, eu sei que se eu quero voltar a ler, eu vou ler estes, porque eu leio em muito pouco tempo, eu li este livro do Imenso Adeus. Uma semana para aí, eu adoro ler também Nesta altura do Verão na Praia, porque eles são super pequeninos, super compactos, dá para levar para qualquer sítio, lê-se super rapidamente e super fácil. Este aqui, por exemplo, tem 413 páginas, foi um dos maiores livros desta coleção que eu já li. No entanto, são quase 100 páginas, mas isto é pequenino, ou seja, se isto fosse um tamanho normal, eu deveria ter aí umas 200 páginas, talvez. Eu já li praticamente todos, posso destacar os meus três favoritos, que eu acho que vocês têm mesmo que ler, se quiserem começar. O top, 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 top de todos é A Vivendo a Calamidade. Este, este ou esta altura, não sei. Deem-me um desconto, malta, porque estes livros que eu vos vou mostrar, eu já li há mais de 3 anos. Hillary Queen é o meu favorito desta coleção. A Vivendo a Calamidade é um livro incrível, que eu adorei, a Itangana Plot Twist, exatamente por isso é que eu gostei, porque eu gosto quando estes livros têm mesmo um plot twist gigante. Depois, O Mistério dos Fósforos Queimados também é bem interessante e é uma coisa super diferente, um tipo de crime completamente diferente. O terceiro é A Picada Mortal, também gostei muito. Mas está, estes 3 livros, acho que são mesmo os 3 que eu vos recomendo para vocês começarem a ler. O livro que eu vos venho falar hoje não foi o meu favorito de todos, mas eu gostei tal como eu gostei de todos os que eu li até agora desta coleção. Comecei a ler ele então exatamente porque eu tive parada muito tempo na leitura e queria voltar a ler, então decidi voltar a ler um destes. O autor é o Raymond Chandler. Vou ler aqui só um bocadinho da sinopse do livro. Obrigada a abandonar o Los Angeles a toda a pressa, recorre àquele que sabe ser o seu único amigo, Philip Marlowe, detetive privado. Marlowe está decidido a ajudar um amigo em puros, mas logo desceram notícias de que Lennox se suicidaram no México. Está convencido de que Lennox não matou a mulher, mas com quantos mais cadáveres terá de se deparar antes de descobrir a verdade. Este livro foi publicado em 1953. E aqui atrás diz que é o quarto da coleção. E basicamente a história de um detetive, que ele próprio se envolve nos vários crimes que vão acontecendo, porque vão sendo mais do que um. Isso é já um ponto positivo deste livro e acho que foi a única coisa que me fez realmente gostar do livro, é o facto de eles envolverem o próprio detetive nos homicídios e como suspeito ele acaba mesmo por ser preso. Acho que isso é super interessante. No dia meio do livro vai começar a haver outra narrativa e vocês por momentos vão ficar tipo ok, porquê é que eles do nada já estão a contar esta história e parece que estão a fugir à narrativa principal? Mas no final vocês vão perceber que tudo faz sentido e que faz sentido eles terem comido aquela história no meio da outra. Pontos negativos. O detetive em si, a sua personalidade, não gostei. Era muito sarcástico, muito irónico. Ele descia muitos comentários pessoais. O que lá está, em alguns momentos isso é bom para a história e em alguns momentos eu gostei. Não eu gostei pelo facto de ele estar tão envolvido com os próprios suspeitos que ele tinha na cabeça dele. mas senti que basicamente nunca queria saber dos casos que ele estava a resolver e que se sentiu um bocadinho obrigada a resolvê-los. Também não gostei muito da parte de ele se envolver com os próprios suspeitos. Isso fez-me um bocado de confusão. A maneira como ele falava, aquilo que ele dizia sobre as pessoas. Era uma pessoa má. Também lá está. Isso era uma escrita antiga, também tinha muitos comentários machistas, racistas. Mas lá está. Isso também faz parte da cultura da época. Normalmente estes livros já apresentam esta escrita na primeira pessoa. Conseguirmos entrar na cabeça do detetive ou da pessoa que está responsável por tentar perceber o que aconteceu. Mas não tão desta forma como este livro o apresenta. Outro ponto negativo. É que eu não achei que este livro tivesse um grande plot twist. Claro que no fim há sempre algo que nós não estávamos à espera, não é? Eu acho que se o final é previsível e se nós conseguimos adivinhar o final de um livro policial é porque o livro não está bem escrito. Portanto, de facto, há esse mistério no final que é diferente daquilo que nós esperávamos no início. Mas não é assim uma coisa do outro mundo como aqueles, por exemplo, aqueles livros que eu vos mostrei ainda agora. Portanto, isso foi algo que eu também não gostei muito. A história em si é interessante. Basicamente, como eu estava a dizer o detetive conhece alguém de forma se vá ao seu conhecido, amigo essa pessoa é o principal suspeito num outro homicídio ela acaba por fugir, o detetive ajuda a fugir pronto, não vou dar muito mais pelas mas basicamente é assim que começam as coisas no livro. Achei que a história demorou um bocadinho até começar realmente. Deixe-me lembrar um bocadinho dos livros da Agatha Christie que também têm muito, no início, muitas descrições e demoram um bocadinho a começar. Mas a partir do meio do livro as coisas já passam super rápido a história já se desenvolve super bem portanto é só vocês terem um bocadinho de paciência na parte inicial mas lá está, isto também é muito característico desta escrita antiga. O Goodreads dei a classificação de 3 em 5 estrelas e lá está, ao mesmo tempo que este livro é super rápido de ler e são pequeninos os livros acho que eles também contam tudo ao promenor fazem a história ficar realmente interessante porque eu tenho mesmo muita vontade de chegar até ao final e perceber o que é que realmente aconteceu quem é o assassino achei também um bocado parvo aqui a história irem aparecendo tantos cadáveres e tantas pessoas irem morrendo acho que isso foi um bocadinho tomante estão a perceber? Vou encontrar o livro em PDF gratuito na internet e vou deixar aqui na descrição vou tentar todas as book reviews colocar os links dos PDFs se eu encontrar para vocês poderem ler gratuitamente lá está como tinha todos estes livros que até foi a minha avó que me deu foi ela que me passou toda a paixão pelos livros policiais eu li o livro físico mas eu vou deixar aqui abaixo para encontrar e eu acho que estes livros estão na coleção Vampir mas eles também existem noutras formas, com outras capas com outras edições portanto deve ser bastante fácil de encontrarem mas é isso, espero que vocês tenham gostado se gostaram deixem o like subscrevam aqui abaixo do canal ativem as notificações essas coisas todas que vocês já sabem e vemos-nos no próximo vídeo um beijinho tchau